Te ver me deixou em paz também Naquela eu fiquei pensando em você E num fim de tarde Naquela estação Seus olhos me olharam Sinceramente Os olhos mais lindos que eu vi Te ver me deixou em paz também Naquela eu fiquei pensando em você E num fim de tarde Naquela estação Seus olhos me olharam Sinceramente Os olhos mais lindos que eu vi Sinceramente Os olhos mais lindos que eu vi Te ver me deixou em paz Te ver me deixou em paz Tchau Tchau Tchau